Campeões, estamos de volta para podermos falar do último tópico dessa série. Já vamos começar, amigos! Mas antes, um recado rápido. Se você quer aprender sobre as soluções de falhas elétricas e perder de vez o medo, a insegurança e crescer como profissional, te faço um convite para participar do meu evento Jornada Eletricista Especialista, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de junho. Você não paga nada para aprender e evoluir comigo. Esse evento é para quem quer aprender, receber dicas como resolver problemas em falhas elétricas de forma mais rápida e sem dificuldades. E neste evento, irei passar informações práticas que irão te ajudar no dia a dia em problemas como painel de comandos, sistemas de acionamento, entre outros. Clique no link abaixo, deixe o teu e-mail, entre no grupo do WhatsApp para conseguir falar comigo e contar o que você precisa e quer aprender nesse evento. Vamos! Clique no link, se inscreva e te espero lá! Quero dizer para você que sempre falta um tópico na série. Às vezes você destaca aqueles tópicos principais, mas tem outros requisitos além desses. Esse requisito aqui que eu estou passando são os principais. Não é uma regra que eu estou impondo. É o que eu visualizei e destaquei de todos aqueles outros que são importantes também, esses seis itens aqui contando. São cinco itens contando com a introdução. Falando sobre aquele que é o ajudante de um profissional. O profissional ajudante. E o último ponto dessa série é comprometido. Profissional comprometido. Aí alguém vai dizer assim, mas o que eu vou chamar? Comprometido como? Olha, para poder sintetizar melhor o que eu estou te explicando aqui, é a mesma coisa quando você ouve alguém dizer, numa reunião, quando a diretoria da empresa reúne os funcionários e fala olha, a coisa não está boa, mas nós precisamos, a coisa está apertada, está difícil para fazer dinheiro, está difícil para vender o produto, mas o profissional que conhece a empresa, sabe da idoneidade da empresa, precisa vestir a camisa da empresa. Compreendeu? Então, o profissional, mesmo que ele seja um ajudante, ele precisa ter comprometimento com o espaço em que ele está trabalhando. Com ele mesmo. Ou com a empresa que ele está trabalhando. Com o técnico que ele está trabalhando. Ele está comprometido. Tendo o reconhecimento da sua responsabilidade como pessoa, como integrante daquela equipe, que ali todos estão juntos. E depende também do bom senso desse profissional, da aplicação dele, do engajamento dele, da dedicação dele, da busca incensante que ele tem, de estar sempre cuidando para que o dia daquele técnico seja menos turbulento. Lembra do outro vídeo que eu gravei? Que eu dizia para o Zezinho assim, Zezinho, se tu facilitar o meu dia, teu salário será melhor. Você que está fazendo o teu salário. Então, é você que tem que construir a tua carreira, e você que tem que construir o teu salário. Vai chegar um tempo que você vai chegar. A condição de um técnico, a cobrança que é feita em cima do técnico, que é o teu chefe, não é a mesma que é feita sobre você, não tem peso sobre você. O técnico, ele é responsável, ele tem que ter responsabilidade por um equipamento desse aqui, que deve valer em torno de uns 3 a 4 mil reais. Saber lidar com isso aqui, ele precisa estar com a mente boa para lidar com isso aqui. Senão, eu já vi profissionais queimavam o equipamento zero desse aqui. Está de cabeça quente, ao invés dele ligar na entrada o carro, ele ligou a entrada na saída, entrou uma tensão contrária, queimou o GBT do inversor. Isso eu já visualizei. O telefone toca, mas aqui, pelo amor de Deus, o técnico ligou o inversor aqui e pegou fogo. Vamos lá. Ele até tinha saído do local, e o inversor estava ligado com o carro na saída. Então, muitos desses erros acontecem quando a pessoa está com a cabeça quente, está sob pressão. Então, você precisa ter complementimento nisso e ajudar o teu chefe. Eu já liguei, eu já teve vez de eu ligar, de eu estar ligando o carro errado, e o ajudante fala assim, Marquinho, você ligou no terminal errado. Aí você está com a cabeça em outro lugar. Esse é comprometimento. E tem um maldoso, o maldoso deixa você ir lá, ele está ali vendo. E ele sabe que o técnico pode ter errado. Não é porque é técnico que vai acertar sempre. Ele fica esperando ali para ver. Está de maldade, querendo tomar, às vezes, até o lugar do técnico. Então, espere o teu momento, ajude o teu chefe, seja comprometido, sabendo assim, olha, o que eu estou fazendo é muito útil para a empresa e ajuda a empresa a ter uma produção eficaz. Já vi muitas situações de o ajudante não cooperar e aquele momento de falha, de solução de falha, tornar-se muito pior do que antes da falha. Porque deu a falha, era uma questão de cinco a dez minutos ali de solução, aquilo durou mais de 15 dias. porque houve falha sucessiva e não estavam observando. E o ajudante estava ali, o ajudante falava assim, eu sabia que não era aquilo ali, mas eu deixei ele se lascar. Então, quando o ajudante pensa dessa forma, ele não prejudica só o técnico. Às vezes, um técnico pode não acontecer nada pela confiança que a empresa tem nele. mas a empresa vai ficar com prejuízo. Pensou? Você está lá na automação, você não está nem aí para... Às vezes tem lá um CLP que custa 15, 20, 30 mil reais, você tem um CLP até de 100 mil reais por causa das informações que ele tem. Você não está nem aí, não está se preocupando e tal. Aí você acaba na sua ingerência por não estar comprometido, vestindo a camisa e tal. Ah, que essa empresa se lasque e tal. Quer ver? Acontecer muitas falhas com o ajudante e até mesmo com profissionais já habilitados em épocas de festa, fim de ano. Principalmente na época de uma grande festa que tem no país que acontece entre os meses entre fevereiro e março. Porque não tem aquela festa que a galera gosta de pular e tal. Então, essa festividade faz com que muitos profissionais percam seus empregos. Por conta disso, olha só, por conta disso, isso é um dos fatores, várias empresas dão férias nesse período. Nada que contra a festa. Quer fazer a festa, isso é um direito de todos, de quem quiser fazer a festa. Não é verdade? mais. Agora, o comprometimento com o trabalho. E às vezes, a empresa fala assim, fulano, o técnico fulano de tal falou que você já conhece bem o setor e tudo bem. Ele já conhece bem. Então, nós vamos sair agora de férias agora, vamos sair agora, vai sair uma turma de férias, vai ficar outra turma aí de produção. Eu queria pedir a você se você pode ficar. Você tem como ficar. Não precisa falar muita coisa, é só você ficar de prontidão. Se caso uma máquina parar, você está ali para poder rearmar ou verificar o que aconteceu. Você consegue ficar para a gente? Não. Eu não. Também tem que sair, eu também tenho que viajar. É a tua carreira que está sendo construída. É o teu gancho que está sendo colocado em evidência. É a tua oportunidade de alcançar a tua promoção profissional. você diz um não. Como é que você vai crescer se você não tem comprometimento? Está entendendo? Tem um colega nosso que é inscrito no canal, ele até me mandou uma mensagem no privado. Falou, Marquinho, hoje eu estou aqui, estou meio triste, estou trabalhando porque hoje é dia das mães, mas a empresa me mandou trabalhar porque precisa que eu trabalhe. Ele estava triste porque ele queria estar com a mãe dele. Muito justo. Mas, por outro lado, a empresa precisou dele naquele dia. E ele foi trabalhar, mesmo estando um pouco angustiado ali, ele foi trabalhar, mas ele teve comprometimento. Se essa empresa lá na frente não enxergar a capacidade de comprometimento desse profissional, outra empresa vai enxergar. Certo? porque ele demonstrou, não, estou lá, vou lá, eu estou indo, pode deixar que eu vou. Hoje eu não queria estar com a minha mãe e tal, mas eu vou. Agora, quando a empresa chega para você e fala, olha, e tem ajudante que ele fala, não, manda fulano, ele que é o técnico e tal, não me manda. Eu não vou, não, não quero ficar não. Quem tem que ficar é secando que é o técnico. aí a chefia já passa a ter uma má impressão. O teu técnico garantiu você, falou, rapaz, pode deixar o Zezinho ficar ali em stand-by porque ele vai dar conta. Mas aí a chefia vem e fala, Zezinho, você vai ficar ali, não vamos precisar de você naquela data tal. Não, não quero ficar. Fulano que é o técnico, ele tem que ficar, eu não vou ficar não. Dali a empresa tem a má impressão. Não te promove, você não vai crescer. Daqui em poucos dias vai tirar você dali e colocar outro no teu lugar. Porque elas têm condições de fazer isso. Então sempre em tempos de festa, em tempos de festa acontece isso. Acontece essa situação. Por causa disso, muitas empresas dão férias em dois períodos no ano. Uma, no Natal, que é entre o Natal e o Ano Novo. As empresas geralmente voltam no dia 5 até o dia 10. Que aí dá 15 dias. E quando chega o Carnaval, que é a festa que comporta grandes dimensões de pessoas e as pessoas querem participar, nada contra. Eu não posso falar, não, quem quer vai. Não cabe a mim aqui julgar essa questão. Estou falando na questão do comprometimento com a empresa que paga o salário. então as empresas pegaram, dão férias no Natal, entre o Natal, a semana do Natal e o Ano Novo e até o dia 10 no março e no Carnaval mais 10 a 15 dias de férias que aí fecha os 30 dias. Aí a empresa não tem problema com essa situação. Mas há empresas que não param nunca porque se parar dá ruim. E esse profissional precisa estar sabendo disso. ao se ingressar e se comprometer e dizer ali não, estou junto tal. Esse camarada, esse técnico, esse futuro técnico precisa compreender o teu grau de responsabilidade no processo para não trazer surpresas às empresas. E esse profissional ele tem tudo para crescer na empresa apenas com essa atitude. Essa é uma das atitudes que nós estamos falando. Está certo? Se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente, compartilhe. Outro sim, dia 9 de junho eu inicio mais uma fase do nosso curso eletricista especialista. Ali eu te conto tudo para que você possa ser um profissional bem sucedido. Olha, teve colegas que fez o meu curso e logo conseguiu emprego. Logo conseguiu até a promoção. Teve outros que conseguiu promoção. Então, fique atento nisso. Estamos aqui para poder contribuir para que você cresça e prospere como profissional. Daqui a pouco eu volto.